Te ouvi me desculpar Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Sei que nunca vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não é ser fiel Amante não usa aliança e vel Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante não usa aliança e vel 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 Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sofete e eles bebendo cachaça Olha meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Vai! Meus amigos voltei, eu tava ficando doida Agora bebei, eu tô solteira de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doida Agora bebei, eu tô solteira de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doida Agora bebei, eu tô solteira de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doida Agora bebei, eu tô solteira de novo É, já tá ficando doida É, já tá ficando chato, né? A enche a encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E toda esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se me dói e me doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E toda esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói e me doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Então vai poder se der conta já foi bom Quando olha para trás já foi bom Música Bebe, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que o bebe foi pouco Então não venha me amolar Curtir, se duvidar, eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô em uma relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô em uma relação e não em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Bebe, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que o bebe foi pouco Então não venha me amolar Curtir, se duvidar, eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô em uma relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô em uma relação e não em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Ah, nesse tom de voz eu reconheço Mestura de medo e desejo Tô abrondindo a sua coragem de me ligar Eu sei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei de aliviar Tanto amor guardado Tanto tempo e a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse o que tinha feito antes Como sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse o que tinha feito antes Como sempre fomos bons amantes Como sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Ah, nesse tom de voz eu reconheço Mestura de medo e desejo Tô abrondindo a sua coragem de me ligar Eu sei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviar Quanto amor guardado Tanto tempo e a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijar Eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse o que tinha feito antes Como sempre fomos bons amantes Foi na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse o que tinha feito antes Como sempre fomos bons amantes Como sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo Pegava um violão, um colo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, eu vi meu ex beijando atrás dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, florando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei, me novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomo o fogo com você Mais uma vez meu coração deu perder E a culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o grande amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou só passado pra você Pegava um violão, um colo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Eu vi meu ex beijando atrás dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, florando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomo, eu corre com você Mais uma vez meu coração deu perder E a culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia Ontem eu era o grande amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o som passado pra você E hoje eu sou o que posteriões E hoje eu sou o que você E hoje eu sou o queeter Se o mágico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos e imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Umas outras só, mais uma que passou Mas pra só uma porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela, de vela Meus corpos perdidos de amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella A lua até beijou o mar Se o mágico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos e imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Umas outras só, mais uma que passou Mas pra só uma porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela, de vela Meus corpos perdidos de amor Eu vou ser uma Ariella 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 Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais Bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mojela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter nas aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora No sentido de amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu E você Só queria mais um pouco Por esse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai me julgar Quem nunca amou Nunca vai me entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muda Por meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter nas aparências Mas nas suas horas de carícia Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Você tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu sei que é